Atrás! Você tá ouvindo? Tá cagando, desgraçado, hein? Arroi! 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 Princesa! Cadê a princesa? Princesa! Princesa! Vai lá! Princesa! O que que ela faz? Que chama ela? Princesa! Ela vai... Ela vai ver... Ela vai ver, manzinha, e vai e pega... Não! 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 Aliá, viu? Que louco, parceiro, hoje! Quer ver o que que ela faz? Não! Ela vai ali, ela vai... O que ela faz? Ela vai aqui, aí pega na paleta! Princesa! Lá! Vai lá no pé! Não! Valeu, valeu! Ah, eu vi! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Vamos! Vamos! Cuidado! Segura bem o telefone! A gente vai chamar essa peça! Ainda bem que a princesa não está rúbida, o celular também! O Brasileiro? Ai, eu não estou tremendo! Me dá, Miguel, e tu filma! Não, por quê? Eu estou tremendo! Isso daqui vai ser tudo tremido!